A gente tem uma compartilhada aqui 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 Okay, let's go A gente tem uma compartilhada aqui A gente tem uma compartilhada aqui A gente tem um A gente tem uma compartilhada aqui 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 A gente tem um A gente tem uma compartilhada aqui 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 k Fiar em casa! Fire a fire in the house! Fire a fire in the house! Fire a fire in the house! Anti-Émissame! Affirmative! Eu acho que é uma biblioteca Ele tem um local Bombe ter sido plantado Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bomb defused. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Aquí! Eu vou pegar a bomba Caramba Fui olhar a bomba Caramba A bomba brilha Caramba Puta pôr A bomba brilha Não, agora vem pra todo mundo marcar B Mano, vai ter um evento incrível De jogos, de bebê, vai jogos Vai ter um tempinho aqui com o boss Pra liquidar e não acionar sequência Nossa, mano, não saiu o tiro Nossa Ele vai ter um evento lá em Criciúmo Oh, o gordinho tá ligado aí Eita Não é eu não Em Criciúmo vai ter um evento Vai ter Tingu, Ecoboy Vai ser só ele Vai ter que B Vai J Eita, o gordinho bugou Bugando uma vez Eita porra Que bugado Mocos Há Sai Fica 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 Cadê esse cara? Vamos ver se a gente consegue ver essa Vamos ver se a gente consegue ver essa Vamos ver Vamos ver Já Fiquei Para bom Vamos ver Coloca a controla não vai Não vai Vamos arrumar Vamos ver Caramba O que é que é bom O que é que é bom O que é que é bom O que é bom O que é que é bom É sem ponto o rechis puta porra não está ninguém dentro nossa porra tem uma pancha dentro braço que maldito Não tem cachorro latindo aqui que merda Não sei se vocês estão escutando Se estiver escutando não dou um bom Puta porra Caralho mano, o cachorro não para de latir Quando ele ficar quieto Caralho Foda-se o cachorro, foda-se o rufo canal live Mas ele está atrapalhando pra caramba Não sei se vocês estão ouvindo Bomba foi plantada Nossa, que bala Nossa mano, que bala de leque É sem limito É sem limito Ó Cuidado Não temWelcome Não lembra Aperta o shift e nunca mais solta Wow, o caramba Aperta o e a ver 2 barras, o que é isso? 2 barras, o que é isso? Hoje não é o que é isso E o que é isso? É... 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 Ah, não Não, não. Não, não. Vamos, vai, vai, vai. Vamos, vai. FIER IN THE HOLE! AY! FIER IN THE HOLE! I'll take a move up by the light. AY! Move on. Good. Okay, let's go. I'm going to get a sniper. 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 Man, where is this guy? I want one of them. I'm going to do it. I'll get a sniper. I'm going to get a sniper. Okay, let's go. I don't know what should I do anymore. Fire in the hole! Fire in the hole! FIER IN THE HOLE! Fire in the hole! Fire in the hall, fire in the hall Mais uma Eita 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 Volta Eita 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 Ah man F*** 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 FIM 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 Você éhmen Eu não me apoio Não me背 quase Galera, acho que ela tem 2 e meia, beleza? Pode sair game play Amanhã aqui no canal Eu vou soltar Tá bem da hora Mano, eu tava fazendo 2 vídeos por dia Nossa, puta Mas é só da habilidade Não dá as coisas aqui Mas pode estar na hora Eu tava fazendo a habilidade Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer Não dá pra fazer A habilidade Ok, vamos Fire in the hole Fire in the hole O que é os carros? Nossa, temos alguém Esses dias de pirra Aí um pirra Vem com os parceiros da ONG Não sou parceiro da ONG Lá que um dia Surge uma oportunidade Para nós Tomara Que um dia nós ir Porque ele está fome Sem intensidade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou até Mander É sério Oxchau E行 Depois pegar outro lado Vai ser muito melhor Está mais lisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Tem um pouco... Gordinho, entendido Digo desversário Ah, gordinho Eu não fiz um, minha velha Agora não Agora eu vou matar um... Ah, velho Pô, não Acho que o cara deu pé E em pessoa não 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 A gente vai cair Ok O que é isso? O que é isso? Ele não tem a chance O que é isso? Não, a gente... Eu só fiquei parada Ah, mano, que bala Pagado Eu peguei Eu peguei Ah, mano Estão em cima com o Red Showbiz Ou seja... Vai ficar aqui A gente vai cair Ah, mano Ele está jogando Sucka Eu morro de Sniper Eu morro de Sniper Eu não morro de Sniper Eu morro de Sniper E eu morro de Sniper O cara esta noiando O cara esta noiando Ah sai do que Noiando Porra Tô com o azul, pô. Eu vou espalho doido mesmo, que não já era. Já era. Pá, Pá, Pá. Visse a minha senhora escuridão. Pá, Pá. Ok, vamos sair. Vamos adicionar. O que é isso? Obrigada por fazer uma coisa aqui rapidão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou levar para vocês O que é isso? 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 É isso? Isso Isso não fica Não é como... Então é um cabelo Certo Eu não vou shift Pode? O que é isso? Peraí Airei que eu não fiz com isso Eu não sei o que é ele Compto Eu não vou ver como a mira está Se a mira está cavalo Ele não pode Colocar Vamos ver Ele está me botando 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 Vamos atrás da sequência Ele está me botando Ele está me botando Como é que ele não matou? Caralho O que é isso? O que é que estamos? Nossa! Caralho! Caralho! Porra! Só te borrar pra porta Que é isso hein Segue com a elite FIER IN THE HOLE Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Não tem nada Não tem nada Ficou! Pox! Olha aí! Estou bem. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! FIER IN THE HALL! Fire in the hole! Heade, headshot! Caralho, mano, o cara não corre Caralho, 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 caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Falei Eu não estou a escuta Eu não estou a escuta O arma do cara Não está nada Mudou Ele não está em ferro Ele não está em ferro Ele não está em ferro Eu não sei se você não tem nada Mas não é que eu não tenho nada FIER IN THE HALL! E aí eu vou começar agora... ... eu vou... Eu vou começar agora... ... eu vou começar agora... FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Headshot! FIER IN THE HALL! 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 Headshot! Headshot! FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Tchau, tchau. Ingação Alla No Fire in the hole Fire in the hole FIER IN THE HALL! 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 Rafa, claro, 108% do que eu acho que ainda não é Vamos dar uma visão Boa, como eu disse pra vocês lá É... Eu queria trazer vídeo por dia, mas não sei se vai dar O momento de usar renderizando o vídeo E, mano, é meia hora pra... Estar no YouTube, tá ligado? É muito tempo perdido Mas, eu vou ver que eu posso perder Mas, eu acho que... Mano, eu vou matar um... Vou matar alguém nessa área Eita... Ai, eu vou matar... Caralho... Eita puta Caralho Caralho, meu rosto Eita, ultima Ei, eu não sei Cai, eu não sei Ai, eu acho que... Parre, Bruno Isso é o inglês e tá aí O que é isso? Oh... ... 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 Peraíno Melhor De nada Vem Vem Elle Ai Nossa não pode morrer Vou poder dar galinha Que horror Não sei lá Eu acho que 7 7, 6, sei lá Valeu Boa 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 Galera, deve estar inchado aí pra vocês É, por causa do meu fone, mano E pra gravar, eu gravo com o celular Por isso que eu não vou inchar Pra fazer live, eu tenho que fazer Com o fone, mas Eu vou estar comprando fone em novo ainda Então é só na live mesmo Fone em, mas Eu não consigo ir Eu não consigo ir Eu não consigo ir Não é isso? A gente não quer ir embora Não é isso? O canal não fez, chegou, caralho, eu vou pro canal e vou criar um grupo do canal do outro Não tem na descrição ainda, porque eu vou criar ainda, como criar, eu ouviso vocês mesmo B Que legal Isso Não vale não Isso que dá que era brincar no barulho Caramba vai mano Que merda Ah, velho Eu vou pegar a base 1 Eu estou fazendo a base 1 Eu não sei se ele é só PB, eu quero ver se o trago voce. É tipo, jogos variados, tá ligado? Mas eu vou... O PB sempre fica sentindo esse jogo. Então, eu vou ver se eu estou no PB. Mas o foco não é só no PB. Eu vou ver se o trago voce. Mas o foco mais, o canal é o PB. Não sei se você está sentindo. F1. Resentindo. F1. 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 Eu não sei o que ele está indo Mas eu não sei Eu só riso Eu não sei o que ele está aqui Bomb has been planned. Bomb defused. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Não tem que ir embora FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! SH! FIER IN THE HOLE! Nao O que é isso? Não, o que é isso? É bom Éoeira Como é o primeiro É isso? Eu não tenho isso Eu acho que eu vou pegar O quê? Eu não posso chegar O que é isso? Ele vai sair como eu para nós Sobe risco Sobe risco Sobe risco Você está em risco Ah bom Caralho Vamos Vamos Ele chegou um doido agora Banhada Caralho 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 Não mano eu não fiz isso Diz para mim que eu não fiz isso Na moral Caralho Você botou uma vida Puta que pariu Caralho Olha a linha poderosa Caralho 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 Errei Eu vou errei esse cara Vou sair por Caralho Boa não 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porra Ah, porra Ah Mano, quero ver se a mulher já travou Ela vai ficar O webbele Se eu trago a com a câmera do notepad Não sei se vai ficar ruim ou não Se vai ficar ruim ou não Vamos ver se vai ficar ruim Vamos ver se está ruim A gente não vai ficar ruim Se eu trago a câmera do notepad Vamos lá A ponta para o lado Fica na ponta Existe É preciso Fica na ponta Um ponto Um ponto A famosa abelinha Mano, ficou da hora ainda, hein? Pô, perdido, perdido Bomb defused Ok, let's go Fire in the hall 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 O que é isso? 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 Só tem um novo Só tem um novo Fire in the Hall Fire in the Hall Fire in the Hall Fire in the Hall Pedal de ali O que é que ele está atirando na porta? O que é que ele está atirando na porta? O que é que ele está atirando na porta? Bom, então é isso galera, vou ficar lá e por aqui, se gostou deixe essa máscara no canal, compartilhe com os amigos, mas eu vou criar um vídeo. E aí, vou só para vocês, vejam o meu coração de vocês, e é nóis, vou checar a live.